Música Esse som me faz lembrar de você Do que aconteceu Pensar em te rever de mim Quem sabe eu posso te encontrar Em algum sonho bom Acordar contigo desse som Toda noite Desmumbrar seu mundo Te abraçar de novo Te fazer meus planos Outra forma de tentar de tudo Descobrir no fundo Eu quero demais Esse som me quer Eu vou lembrar de nós Voltar em meu tempo Dimentos que vivemos Sempre que o som tocar A nossa música Vai trazer Você Esse som me faz lembrar de você Será que esqueceu Será que foi só um então Música 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 De novo, vou te fazer meus amores Outra forma de cantar de tudo Descobrir ao fundo Eu quero demais Quando esse som me tocar Eu vou lutar demais Voltarei no tempo Nos momentos que vivemos Sempre que o som me tocar A nossa música vai trazer você Quando esse som me tocar Eu vou lutar demais Voltarei no tempo Nos momentos que vivemos Sempre que o som me tocar A nossa música vai trazer você Quando esse som me tocar Eu vou lutar demais Eu vou lutar demais Voltarei no tempo Nos momentos que vivemos Sempre que o som me tocar A nossa música vai trazer você Eu vou lutar demais Quando esse som tocar Eu vou trazer você Pra mim